Alkart.net Ney Tessari, fazia tempo que eu não aparecia aqui, também ninguém me chamava mais para as corridas, SKB, nem falo nada porque eu nunca fui num SKB na minha vida. André Nicafrio, tudo bom? Tudo bom, quanto tempo, hein? Quanto tempo, sabe o que eu faço Alkart lá? Fico sabendo que a Tec Espirit está bem esse ano, líder do Sul Brasileiro, líder do Light. Do Light, é um trabalho que vem feito já desde lá de trás que você começou, fala desse trabalho aí da Tec Speed, como é que está o mercado, está muito bom, né? Graças a Deus, né? Eu acho que foi uma aposta do Rogério Naspolini com o Renato em 2009, que eles vieram me procurar logo após o Brasileiro de Curitiba. E eu acreditei, eu sou um profissional do kart, então acreditei nesse projeto. Resultados estão sendo corridos agora, depois de três anos. Depois de três anos, é um resultado que veio rápido ou demorou? Não, demorou, né? Porque quando eu entrei em 2009, na Tec Speed, ainda era o kart da outra homologação. Então não tinha ainda um desenvolvimento bacana. E foi aprimorando o que já tinha, que era aquele kart que tinha sido homologado, um pouco de extensão americano, brasileiro, tudo, e já mostrando que já tinha um potencial. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma nova homologação, que foi no final do ano passado, a gente fez esse kart novo aqui para o Tec 2 e o Tec 1 também, que foi um aprimoramento do kart que já tinha. Deu esse resultado maravilhoso esse ano em 2012, aí, pessoal, uma loucura aí, tem até vários dias de espera aí para poder entregar a kart, tanta procura que está tendo, a gente fica muito feliz, eu especialmente porque eu me lembro muito bem que quando eu andei na Copa do Brasil em Salvador, só tinha eu e o Dudu andando. É verdade. E agora aí está batendo roda com a Kart Mini, só pede para a Kart Mini em vendas, que é uma coisa que me deixa muito feliz e o pessoal todo da Tec Speed. O André que já andou um monte de chassi, até naqueles kart que era deitado ele já andou no tempo dele. Calma, calma, calma. O que esperar da Tec Speed no Brasileiro de Kart? É uma força que chegou e vai brigar mesmo, o Mini com o Beetle? Não, a intenção é essa mesmo, né? Então, eu, no meu caso, estou me preparando para a Sudã e para a Shifter, estou treinando aí direto, toda semana, desenvolvendo aí, porque o pessoal correu atrás, né, lógico. A Mini trouxe o Guimarães para andar, a Bíria está correndo atrás, botando dedos para correr no Brasileiro de Cascavel. Então, está essa loucura aí, o pessoal correndo atrás e eu estou trabalhando também. As outras categorias aí, o Rogério está fazendo força para poder apoiar alguns pilotos, que nem tem o Menino Anovato agora. Anovato, líder do Sul Brasileiro. Exatamente. Então, assim, a gente está buscando nesse Brasileiro incomodar bastante e ganhar o máximo possível de título que puder. Para quem vai disputar o Brasileiro e não ter a oportunidade de disputar os Opens? O que é a pista de Cascavel? É legal? Como é que está? Olha, eu fiz o Open lá do Beto Carreiro. Pista fantástica, não tem muito o que falar. É uma pista a nível europeu mesmo, muito bacana. Gostei muito da pista, eu acho que tem tudo para ser um grande brasileiro no Beto Carreiro lá. Se o tempo ajudar, vou torcer para que não chove. Já em Cascavel eu não andei, mas estive lá no Sul Brasileiro acompanhando. É uma pista que, assim, é uma pista nova de se reformar na pista inteira, tudo. É uma pista que dá muito gripe, mas eu vi pouco ponto de ultrapassagem. Mais travada. É uma pista mais travada. Lembra alguma outra pista? As pessoas conhecem mais? Não me lembro, assim, uma pista, assim, não me vem na cabeça agora, mas eu vi que tinha muita dificuldade de ultrapassagem. A pista porque é uma pista rápida e não tinha muitas curvas lentas, assim, para, tipo, um bico de pato para ultrapassagem, tudo. Então, assim, eu acho que vai ter um pouco, assim, tomara que não tinha um troço para isso, mas a chance de ter alguns acidentes é bem impossível. Aqui no Sul Brasileiro já teve umas duas ou três bandeiras vermelhas lá, então. Mas, no Beto Carreiro, que foi aqui onde eu andei, onde eu vou correr o Brasileiro, está de parabéns. É uma grande pista. Só para encerrar, para quem não sabe, a fábrica Techspeed não é em São Paulo, é no Sul, né? Sim, em Criciúma, Santa Catarina. E tudo lá, não tem nada, aqui não fabrica nada ou faz tudo lá? Tudo lá, algumas peças do kart são feitas fora na Europa, a carenagem, alguns componentes são feitas fora, freio, mas a grande parte, que é o chassi, as ferragens, tudo, é tudo feito em Criciúma mesmo. Em São Paulo, tem uma sede em São Paulo no Interlagos, na frente do cartão de Interlagos, mas é só uma loja mesmo, uma sede nossa, mas o kart é feito em Criciúma. Está aí, André M. Castro, bicampeão brasileiro, né? Penta. Penta campeão brasileiro, vai disputar a Shifter, vai disputar a Sudam, para tentar o sétimo título, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho na Techspeed. Obrigado. E se me chamarem, eu venho no próximo SKB. Não, se chamarem não, você já foi chamado várias vezes e você vai no próximo SKB, senão você vai ver só, viu? Vai ser onde? Na pista do Moa, dia 25 e 26 de agosto, pista nova, maravilhosa, eu prometo ser uma das melhores do Brasil. Vou estar lá, e se os caras me chamarem, SKB, Ney Tessari, aqui na Granja Viana, Seletiva Petrobras, valeu!